É o Tony Canto, direto aqui da Água Jacucaca Ela pediu pra morar comigo Eu disse não, eu disse não Aí começou a confusão Ela quebrou tudo e jogou pelo chão Quando eu disse não, quando eu disse não Foi o que ela fez com o meu coração Ela quebrou tudo e jogou na solidão Acabou comigo e deixou sem ação Deixou em pedaços o meu coração Fez o que ela fez comigo Ela quebrou tudo e acabou com a minha vida Como que vou concentrar se ela quebrou tudo É isso aí, é o Tony Canto